Chegamos a hora da misericórdia, como é bom estar aqui nesta hora junto com você que está em casa, no trabalho, no trânsito, no hospital, na escola, não sei onde você está, mas eu sei que você está com o coração sintonizado na misericórdia do Senhor, porque quem liga esta hora o sistema canção nova de comunicação através do rádio, da TV ou da internet quer sintonizar o coração misericordioso de Jesus, quer se lançar no coração misericordioso de Jesus e aqui no Santuário do Pai das Misericórdias que nos acolhe nesta tarde, quanta gente veio se aconchegar ao coração misericordioso de Jesus, então seja bem-vindo e hoje a gente vai dizer seja bem-vindo também para os Padres da Canção Nova, hoje nós temos dois sacerdotes aqui, Padre Sandro da Comunidade Canção Nova, bem-vindo Padre. Obrigado, que bom estarmos juntos e poder como você disse, sintonizar o coração de Jesus que agora se abre em misericórdia para derramar sobre todos aqueles que está com o coração aberto também, que bom poder chegar na sua casa, que bom poder estar aí onde você está, vamos rezar juntos. Padre Sandro que está na missão de Cachoeira Paulista, aqui conosco, então sempre nós vamos ver ele aqui no Terço da Misericórdia, mas tem gente que já foi aqui do Terço da Misericórdia há muitos anos, está aqui só de passagem, já vai indo para a sua missão em Cuiabá, seja bem-vindo Padre Elenildo. Adriana, obrigado, obrigado pela acolhida, Deus abençoe a você que está aqui no Santuário e você que nos acompanha de casa agora na hora da misericórdia. Antes de ir para Cuiabá e o Adriana nas sextas-feiras sempre estávamos aqui nesse lugar, rezando com o povo de casa e aqueles que vinham aqui ao Santuário. E hoje matando um pouquinho a saudade junto com você, poderia ser outra pessoa, mas pela providência foi você. Então fico feliz também de rezar o Terço nesta tarde aqui no Santuário, na sua companhia. Que coisa boa a gente recordar Padre Elenildo, missão dele em Cuiabá, né? Está lá movimentando o nosso rincão do meu Senhor lá de Cuiabá, não é isso? O que vai ter lá quando você está a voltar? Já tem serviço, né? Já tem amanhã, nós teremos um encontro com todos os catequistas da Arquidiocese. Então eu chego por volta de seis e meia amanhã, já vou chegar dentro desse evento. E este mês nós teremos o PHN lá na nossa missão de Vaz é Grande, Cuiabá. Então você que é de Cuiabá, Vaz é Grande, todas as cidades vizinhas, aproveite para estar conosco no PHN. Estarei eu, o Padre Paulo Ricardo, o Pipe, indo aqui de Cachoeira Paulista e toda a comunidade lá da Canção Nova. Então se programe para estar conosco nesse encontro com a juventude. Desde já, com certeza, vai ser um momento de muita bênção para os jovens do Mato Grosso. Bom, chegou a hora de nós colocarmos as nossas intenções. Você que está em casa, certamente tem muitas intenções a colocar no coração misericordioso de Jesus. Qual é aquela intenção mais importante que você traz no coração? Conta para Jesus, diz para Ele aquilo que você traz no coração. E você que está aqui? Você trouxe tantas pessoas no seu coração, tantas situações, até aquelas impossíveis. Pode falar para Ele. Diga para Jesus, isso é impossível. Eu tenho aqui, estou rezando por uma família, família Biazinho, situação impossível. Mas para Deus, nada é impossível. Os caminhos do Senhor não são os caminhos dos homens. E eu quero aqui rezar em ação de graças pela vida do Senhor Benedito Alfredo. Ele é avô do Tainã, da comunidade Canção Nova. E o Tainã esteve visitando a sua família nesse dia dos pais. E ele mostrou uma foto que o seu avô tirou comigo em 1.800 Guaraná Corrolhos, sabe? Muito tempo atrás. E eu fiquei muito feliz com essa foto, essa recordação. Então, um abraço para o Senhor Benedito Alfredo, avô do Tainã, da comunidade Canção Nova. Quero colocar também em oração a Laura Aparecida Alexandre Silveira. Ela tem 12 anos e sofre de reumatismo no sangue. Coloco também o Senhor Sebastião Simplice. Um abraço para o Senhor Sebastião e sua esposa. Lá em Lamparaná, ele vai passar por uma cirurgia no olho, de descolamento de retina. No próximo dia 25, já pede as nossas orações e que a gente coloque na gota da misericórdia. Tem mais intenção, padre? Quero colocar na gota da misericórdia a Janaína, que passará por uma cirurgia, pedindo já o auxílio de Deus, da misericórdia, sobre ela, sobre toda a equipe médica, os medicamentos que assim serão utilizados nesta cirurgia. Quero também bem dizer adeus pelo aniversário de Rosana e também por Antônio Cunha, que ele é de Sorzedo, Minas Gerais. Sorzedo, obrigado, padre Sandra, aqui. Sorzedo, Minas Gerais. Rezar também pela saúde da dona Alzira, pela saúde também da senhora Joana, pela recuperação da saúde do senhor Igor de Niterói. E assim rezando por todas as demais intenções. Quero rezar pelas almas do purgatório. Em especial, quero rezar pela alma do avô, do nosso irmão de comunidade, Marcelo, seu Pedro, Felipe, que faleceu hoje. Também pelo pai do nosso colaborador, Joel, que trabalha aqui conosco, do Clube do 20. Perdeu seu pai também hoje, agora há pouco. Nós queremos rezar por ele. Rezo pela caravana de São Gonçalo, em Niterói, Rio de Janeiro. Cadê eles? Estão por aqui? Fica em pé, caravana. Cadê a caravana? Palmas para eles, gente. Bem-vindos. Deus abençoe. Também Jaguariúna deve ser Paraná, isso mesmo? Jaguariúna é São Paulo. Mariúva. Jaguaraíva, é isso? Jaguaraíva. Jaguariaíva. Paraná. Palmas para eles, minha gente. Eu pensei que estava escrito errado. Cadê? Cadê a caravana? Fica em pé para a gente ver. Coisa boa. Também César Aparecido, aqui de Cachoeira Paulista, 50 anos. Ele está aqui? César, completando aniversário hoje. Pessoal de Barão do Monte Alto, Minas Gerais, 15 pessoas. Cadê? Barão do Monte Alto. Fica em pé, pessoal. Fica em pé, minha gente. O povo fica com vergonha lá. Romaria de Campo Grande, seus vizinhos. Mato Grosso do Sul. Cadê o povo de Mato Grosso do Sul? Lá no fundo de azul. Que Deus abençoe. E aqui também. Bem-vindos. E cinco pessoas da Romaria de Ladíaco, isso? Formiga, Minas Gerais. Formiga. Os mineiros sempre conosco. Tem um pessoal também ali do Segipe. Está aqui, as duas ali vieram de longe para estar conosco. Deus abençoe. E de onde você veio os demais? Fala aí para o padre ouvir. Volta redonda. O padre ali, diga aí, padre. Santa Maria Grande do Sul. Cadê o povo? Que maravilha. Vamos aplaudir. Caravana do Rio Grande do Sul. Que bênção. Sejam bem-vindos também, viu? Eu coloco aqui pela Jesuína. A Jesuína Abreu pede pela saúde da Maria José Duarte de Paula. Também pela saúde do Valdomiro Tonetti, que está internado em estado grave. A Eleonora de Niterói agradece por uma graça alcançada. A Rita de Cássia pede pela saúde de Adilson de Paula, que foi submetida a uma cirurgia na cabeça. E pelo aniversário de Mirela Moraes Amorinha. Mirela, está aqui? Está aqui, Mirela? Se estiver, está aqui? Se estiver, fique em pé. Não estou vendo. Acho que não está aqui. Foi por telefone. E a gente também quer colocar todos os aniversariantes do Clube da Evangelização. Você é um sócio evangelizador conosco? Nós estamos rezando por você hoje, seu aniversário. Também queremos rezar hoje por todos os doentes, os agonizantes dessa hora, as almas do purgatório e em desagrava os pecados cometidos contra o Sagrado Coração de Jesus. Esse coração que nos ama tanto e também a Santíssima Eucaristia. São 15 horas. Está chegando, né? Falta um minutinho para as 15 horas. E a gente vai colhendo aqui as graças que Deus vai derramando. Porque na hora que a gente apresenta o nosso pedido, Deus já vai atendendo. Talvez não do jeito que a gente pense, do que a gente quer. Mas do jeito que a gente necessita para se santificar. Isso eu queria dizer para você. Ontem eu vivi essa experiência. Ontem eu tinha que fazer uma decisão, tomar uma decisão. E o que eu tinha em mente, fugiu daquilo que me trazia paz. E aquilo que não nos traz paz, não vem de Deus. E eu abri mão daquela decisão. Falei, não, não vou continuar com isso aqui. E aí na hora da misericórdia eu pedi, Jesus fala comigo através da sua serva Santa Faustina. E Jesus falou através do parágrafo que nós lemos lá no meu setor de trabalho. E através desse parágrafo eu tive certeza de que a mão de Deus nos conduzia para uma outra, um outro lado. E era perfeita a vontade de Deus. Atendia toda a necessidade que eu tinha. Somente a necessidade. E é assim. Quando toca o sino, Jesus, nesta hora, morreu na cruz. É isso que o sino vem nos lembrar nesta hora? É hora de olharmos para a cruz de Jesus e entendermos que Ele fez tudo. Tudo para a salvação da nossa alma. Se for para a nossa salvação, Deus nos atenderá. Padre Sandro, qual é o número do diário de hoje? Nós vamos meditar o número 1426. Se você que está em casa tem o seu diário aí. Ou depois você quer dar aquela revisada, olhar, ler de novo. 1426, nosso diário de hoje para a gente meditar. Então, diz assim. Cristo, dai-me as almas. Deixai que me aconteça o que quiserdes, mas em troca, dai-me as almas. Desejo a salvação das almas. Desejo que as almas conheçam a vossa misericórdia. Não tenho nada para mim, porque entreguei tudo às almas. De modo que o dia do juízo eu me apresentarei sem nada diante de vós. Porque entreguei tudo às almas e, portanto, não tereis de que julgar-me. E nos encontraremos, nesse dia, o amor com a misericórdia. O amor com a misericórdia. Hoje a igreja, nós que somos da família salesiana, recordamos os 200 anos do sonho de Dom Bosco. E ele dizia isso. Dai-me as almas e ficai com o resto. É esse desejo de Deus, de ter todas as almas para ele. Deus quer todos os filhos com ele. E a porta que ele abre para a gente poder adentrar esse amor dele é a misericórdia. Precisamos passar pela misericórdia. Recordo que, não sei se você já teve essa graça de ver aqueles filmes que tem, né? A cachoeira caindo. Embaixo da cachoeira fica ali um buraco. E as pessoas, para chegar ali, se esconder ali, precisam passar por aquele banho, não é? Vocês já viram essa imagem tão bonita? Aquela caverna. Caverna. Essa é a palavra, Adriana me ajudou. Tem uma caverna bonita ali, mas para você passar, para chegar lá, você precisa passar pela cachoeira. É isso que Deus faz com a gente. Ele joga aquela água que nos banha, nos lava. É a misericórdia. E ele quer que todos, todos possamos estar ali dentro. Que é o coração dele, o amor dele por nós. E Dom Bosco viveu para isso. Para dar para Deus esses filhos. Ele sonhou. E aquele sonho profético foi a vida de Dom Bosco. Cuidar dos jovens. Buscar os jovens para Deus. E é cada um de nós. Nós temos uma alma jovem. Todos nós. Eu sempre observo isso. As aparições de Nossa Senhora. Nunca Nossa Senhora aparece velha. Você já viu? Todas elas estão lindas, bonitas, jovens. A nossa alma é assim. E todas as almas são importantes para Deus. Que nessa tarde a gente possa lembrar disso. Eu quero passar por essa cachoeira que é a misericórdia de Deus. E adentrar o coração de Deus que é enorme. Dá para todo mundo. É lá que ele quer você. Que assim seja. Amém. Que lindo. Vamos nos banhar na misericórdia? Então convido você agora a se preparar para que nós possamos rezar. E eu convido você a tomar a sua posição de oração. Em pé como um guerreiro em ordem de batalha. Ou de joelhos como um penitente em desagravo aos pecados cometidos contra o Sagrado Coração de Jesus e a Santíssima Eucaristia. Ou ainda, sentadinho, para você que a saúde já permitiu chegar até aqui. Se está no hospital, em repouso, deitado, repouse no coração misericordioso de Jesus. Una o seu coração ao coração misericordioso de Jesus. E deixe que ele vá acolhendo tudo aquilo que é a sua necessidade. E que ele derrame todas as graças necessárias para a sua santificação. Porque Jesus quer a nossa alma santa e pura, unida a dele. Por isso nós iniciamos o nosso terço em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Antes de começarmos, esqueci de colocar pela paz no mundo, pela conversão dos pecadores e também pelo fim das guerras. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Levanta seu texto e diga, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Permaneça de joelhos quem estiver, quem não estiver de joelho, incline a cabeça para receber a bênção dos sacerdotes aqui presentes. De onde você estiver, receba agora a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, por intercessão do glorioso São José, desce e permaneça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ó, sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Convido vocês a se sentarem, porque agora vem um dos momentos mais bonitos, dos testemunhos. E eu já vou dividir os testemunhos aqui com os meus padres, olha, tem dois aqui bonitos de criança, olha. São encantadores, minha gente. Pode mostrar aí de quem é, mostra o desenho. Gente, eu fico encantada. As crianças, elas, ao desenhar Jesus misericordioso, elas vão entendendo esta realidade. Olha o do Davi Souza. Da idade nove anos apenas. Belezinha, gente. De Maué de São Paulo. Mauá, desculpa. É a Maria Isabela, ela é de Valinhos, em São Paulo. Ela até deixou um pedido de oração aqui, pela conversão do seu avô, que mora em São Miguel, Arcanjo, São Paulo. Fez o Jesus misericordioso, todo colorido, que bonito. Que Deus abençoe a Isabela e todas as crianças. Palmas para as crianças, minha gente. Tem mais um aqui, o João Paulo, de sete anos, desenhou. Olha que bonito, olha que lindo. Porque aqui ele entendeu tudo. Quando a gente reza o Terço da Misericórdia, a gente olha para Jesus ressuscitado. Porque aqui nós temos essa imagem que Jesus pediu para pintar, mas é Jesus ressuscitado. Mas quando rezamos todo o Terço, nós estamos oferecendo e meditando a morte de Jesus na cruz. E ele colocou aqui as duas coisas. O Jesus misericordioso e o Jesus crucificado. Que lindo! Parabéns! Jesus morto e Jesus misericordioso. O João Paulo, de sete anos. Palmas para o João Paulo, gente. Ele está aqui, o João Paulo? João Paulo, será que está aqui? Acho que não, né? Deixou só para a gente. E eu tenho aqui um testemunho belíssimo. Da Carla de Paula, ela é do Rio de Janeiro. Talvez amanhã seja o seu testemunho. Então eu quero que você ouça com atenção e acolha. Me chamo Carla, do Rio de Janeiro. Venho, através desta carta, contar o meu testemunho de cura. Em maio de 2021, perdi minha avó, que tanto amo. Era uma mulher de fé. Acompanhava o Terço da Misericórdia todos os dias. Em agosto do mesmo ano, fazendo exames de rotina, descobri um nódulo na mama. O médico suspeitou logo de câncer e pediu uma biópsia, que posteriormente confirmou a presença da doença. A primeira a quem eu comuniquei o diagnóstico foi minha irmã, que ao me confortar, pediu que eu confiasse em Deus. Também mostrei o exame ao meu marido, que me abraçou e me pediu para ter calma. Com a ajuda de familiares e amigos, consegui encontrar um hospital onde pude fazer a cirurgia e a quimioterapia. Apesar de ser batizada, ter feito primeira comunhão, crismada, eu andava afastada da igreja. Voltar à igreja era um dos desejos da minha querida avó. Em nenhum momento questionei a Deus. Pelo contrário, falava que Ele estava me resgatando. Minha mãe veio para minha casa e passamos a acompanhar o Terço juntas. Rezávamos muito e ela sempre pedia a Jesus Misericordioso que curasse sua filha. E eu clamava pela minha cura e pedia para Deus coragem e força para superar a doença. Através do Padre Marcelo, vi todas as células do meu corpo serem curadas de câncer. Toda vez em que ia para a quimioterapia, eu entrava na sala rezando o Terço da Misericórdia. E pedia a Jesus que derramasse uma gota do seu sangue em meu remédio. E tomei posse de todas as palavras do Senhor. Os médicos diziam que era um câncer agressivo. Mas hoje estou aqui, junto de minha família, realizando um sonho. Testemunhando minha cura e dizendo, amo muito Jesus. Jesus! Eu confio em paz. A Carla está aqui ou deixou outro dia? Deixou outro dia, né, para a gente? Está aqui o testemunho da Carla do Rio de Janeiro. Carla de Paula. Está vendo, minha gente? É a confiança em Jesus que nos dá a serenidade e a paz para atravessarmos os momentos mais difíceis da nossa vida. E com Ele, a gente entende que todo sofrimento é para a nossa própria salvação. E a salvação de pessoas da nossa família. Porque quando nós oferecemos os nossos sofrimentos a Deus e pedimos pela conversão dos pecadores, Jesus devolve em graças também em nossa família. Louvado seja Deus por isso. E eu quero fazer um convite para você. O Papa Francisco colocou o ano de 2025, um ano jubilar. A igreja de 25 e 25 anos faz um ano jubilar. Tivemos o ano 2000 com o Papa João Paulo II. O Papa Francisco, em 2016, fez um ano extraordinário da misericórdia. E agora em 2025 estamos no ano jubilar novamente. E é o ano da esperança. E no ano que vem, quando é o ano jubilar, o Papa convida várias expressões de igreja para estarem em Roma e viverem o ano jubilar lá. E nós da Canção Nova, a família do Terço da Misericórdia, estaremos lá em Roma. Nós vamos partir no dia 19. No dia 19 de março, eu convido você a peregrinar conosco. Nós vamos viver em Roma a celebração do ano jubilar da esperança. Toda a família da misericórdia está convidada. Se você quiser, basta entrar em contato com a obra de Maria. Entra em contato com a obra de Maria e vamos com a gente viver este ano junto com o Papa Francisco lá em Roma. O ano que vem, saída em 19 de março, dia de São José. São José vai dar uma forcinha para nós, né? E eu quero dizer para você que o lencinho voltou. Já tem lencinho. Você já pode encomendar o seu lencinho. Ou pegar aqui, pedir pela loja virtual, ou aqui na Canção Nova. Não deixe de levar lencinhos. Leve para muita gente. Olha, esse lencinho no hospital, a gente leva ele no bolso, na bolsa e deixa a cor doente. É uma bênção, gente. Isso aqui. Essa imagem é uma imagem que Jesus pediu para pintar. É uma imagem santa. Porque Jesus disse que através dela, muitas pessoas encontrariam a sua misericórdia. Então, vamos levar esses lencinhos para tanta gente que precisa se despertar para a misericórdia do Senhor. Também quero mostrar para vocês uma pulseirinha. Achei tão bonitinha a pulseirinha da misericórdia. É isso? A pulseirinha da misericórdia. Já tem Jesus misericordioso aqui. E olha lá. A pulseira de Jesus misericordioso é um acessório de fé, delicadeza. Um acessório que mostra a nossa devoção a Jesus misericordioso. E que também é um acessório bonito, elegante. Eu gosto, né? Porque tudo que é assim, eu gosto. Se tiver metal, já me dá coceira. Então, tem que ser assim. Isso aqui é bonitinho demais. É feita de bolas de pérola branca e vermelha. Que lembra os raios de sangue e água que saíram do coração misericordioso de Jesus. E vem com a medalhinha. Olha lá que linda. Medalhinha de Jesus misericordioso. Delicada e a gente mostra a nossa fé. Né? É um jeito da gente andar bonito e dizer, eu tenho fé na misericórdia do Senhor. Ai, como passa depressa, não é mesmo? Nem parece que começou, já está acabando, não é mesmo, Padre Lenildo? E Adriana, eu tenho uma novidade, um livro aqui, Gotas de Sabedoria dos Santos. Um lançamento recente que assim eu fiz. Nesse único livro contém 365 santos, um para cada dia do ano. São reflexões diárias, mas aprendizados para toda a vida. Então, vale a pena ter esse livro aí como na sua cabeceira para todos os dias ser guiado por alguém que é amigo de Deus e está no céu. Então, são muitos ensinamentos num único lugar, num único espaço. Eu recomendo. Então, você que está aqui, já pode adquirir na nossa loja. E você de casa, se você acessar. Acessar loja.cansaonova.com e imediatamente chegará na sua casa. Eu vou contar um testemunho para vocês. Eu leio a história dos santos com os meus filhos sempre que posso. Porque a história dos santos nos mostra o caminho que leva para o céu. Então, leia a história dos santos. Reaviva a nossa fé. Chegou o final da nossa hora da misericórdia. Agradeço a todos vocês que estiveram aqui. Palmas para vocês de caravanas. Que vieram de tão longe. Que Deus te abençoe. Palmas para você que sintoniza a canção nova. E agora nós vamos falar bem alto para o vizinho ouvir. Para todo esse santuário ecoar o Viva Jesus. Vamos lá? Um, dois, três e... Viva Jesus! Viva!